Matei o meu carneiro, convidei os meus amigos Todo mundo comeu meu carneiro e tatamigo Eu matei o meu carneiro, convidei os meus amigos Todo mundo comeu meu carneiro e tatamigo Eu matei o meu carneiro, convidei os meus amigos O que está se movendo, o que está se movendo?